Olha, eu já estou a ser um bocado repetitivo, mas é verdade, as equipas quando jogam contra nós, tem-nos complicado muito o nosso jogo, ainda hoje uma equipa super intensa, fortíssima na marcação, acho que na primeira parte, mais do que nós não conseguirmos jogar, mais do que de mérito nosso, foi muito mérito adversário na pegada, na intensidade da marcação. A verdade é que eu acredito que uma equipa não consegue ter esta intensidade do jogo todo, os meus jogadores também reconheceram ao intervalo que podem fazer mais e melhor, igualar pelo menos esta vontade do nosso adversário, depois fizemos algumas alterações táticas, quem entrou também entrou muito bem, mantivemos a calma, jogamos todos juntos, os jogadores e o público, quando assim é sempre muito mais fácil. Não fizemos muitos golos, mas criamos muito volume, a bola teve muitas vezes dentro da área do nosso adversário, quer seja em cruzamento, quer seja em bola parada, e na minha opinião uma vitória justa, difícil, como te disse, as equipas jogam contra o Palmeiras, seja quem for, seja de que divisão for, seja de que competição for, e dão a vida. E é isso que eu vou sentindo, e nós temos de estar preparados para isso, para igualar esta vontade que vem dos nossos adversários, de querer jogar contra o Palmeiras e de nos querer derrotar, igualar essa intensidade e depois pôr a nossa qualidade. E foi isso que aconteceu, e quem entrou hoje entrou muito bem e ajudou a equipa, e é isso que o treinador fica feliz quando faz alterações e os jogadores entendem que, mesmo jogando só 30 ou 20 ou 5, são todos importantes, e foi uma vitória de todos. Eu fico muito feliz, primeiro pelo resultado, que mostramos no segundo tempo, e a Libertadores vem mostrando isso, que cada jogo vai ser assim, muito difícil, e também fico muito feliz pelo Navarro, que fez o gol, ele merece muito, ele trabalha muito, e como falei, fico muito feliz pelos três pontos. Abel, boa noite. Eu queria pegar carona na sua última resposta, você falou em alterações táticas ao longo do jogo, e quando o Palmeiras vai para o intervalo perdendo, a sua primeira tentativa para mudar o jogo é mudar uma peça no meio de campo, entre o Richard Rios e o Navarro do Menino. E aí o Palmeiras não empata o jogo, você entra com mais dois centroavantes, com o Navarro e com o Hendrick. Queria te perguntar qual leitura você fazia do jogo nesses dois momentos, no intervalo você falou em igualar a vontade do Serro Portenho, mas para além disso, qual a leitura do que o Palmeiras precisava no intervalo, e diante da resposta que o time deu com a nova formação, com a nova escalação no segundo tempo, qual foi a leitura para entender que era o momento de colocar o Navarro e o Hendrick? Não, assim, a troca do Rios com o Menino foi troca por troca, não houve alteração tática nenhuma, as alterações que fizemos foi tirar o Arturo de 10, passá-lo para 7, para o lugar do Dudu, passar no Dudu, passá-lo para 11, no lado esquerdo, e meter o João de João na 10, foi a alteração que fizemos, e a equipa respondeu bem, na minha opinião, só que, como olhas para o relógio, começa o tempo a passar, e tu começas a ver que o jogo está a pedir outras características dos jogadores, mais presença na área, este é um tipo de jogo que para o Flaco López não é o melhor, porque é de duelos, é um jogo agressivo, é um jogo onde a marcação do adversário é muito apertada, não é essas características dele, e o López gosta sempre, eu sinto que o López gosta, se sente mais à vontade quando joga com outro parceiro na frente, mas o João de João também já estava desgastado, o próprio López, e acho que as alterações foram, agora é fácil dizer no final, foram no momento certo, os jogadores entraram muito bem, interpretaram bem aquilo que a gente lhes pediu, e como o Gomes disse, fico muito contente por ver os nossos centroavantes a recuperar a forma, a crescer, a evoluir, porque é assim que funciona, o processo de evolução de um jogador não se faz de um dia para o outro, é preciso tempo, é preciso trabalho consistente e contínuo, e fico feliz por ser o Navarro a dar-nos o golo da vitória. Abel, boa noite, parabéns pela vitória, eu queria que você falasse um pouquinho da conversa com os jogadores no intervalo, porque quando o Palmeiras vai justamente para o intervalo perdendo, tem uma sequência agora na Libertadores de dois jogos como visitante, e se essa derrota fosse confirmada hoje aqui, dificultaria bastante as coisas do Palmeiras, isso foi levado em consideração também, qual foi, entre aspas, o puxão de orelha que você deu nos seus jogadores no intervalo para buscar essa virada aqui hoje? Obrigado. É assim, eu não vivo com o X, não é? Se tivéssemos perdido, não era o fim do mundo, mas ia, complicava só, mais o grupo. Eu cheguei ao intervalo para pedir-lhes acima tudo calma, porque eu sei que os jogadores, nenhum jogador, eu fui jogando, nenhum jogador entra para dentro de campo com a vontade de não fazer bem, entra para dentro de campo para fazer o melhor, ou seja, que às vezes o nosso subconsciente nos relaxa. E o que hoje só lhes disse, se nós igualarmos o nível competitivo e a vontade dos nossos rivais, dos nossos adversários, nós estamos mais próximos de ganhar porque nós temos qualidade. Agora, se nós chegarmos à espera de só a nossa qualidade resolver, não vai resolver. Por isso é que nós tivemos dificuldade na primeira parte, porque o nosso adversário correu muito, fez uma marcação muito apertada, encaixou bem, nós não estivemos tão criativos, mas na minha opinião mais por mérito do nosso adversário que o nosso, e disse-lhes, se nós, para entrarmos no jogo outra vez, para além das alterações táticas, que foi mais para tentar surpreender o adversário, porque não há tática que valha se os nossos jogadores não tiverem um compromisso coletivo, e uma atitude coletiva, uma intensidade no jogo. Não adianta, não há tática que resulte. Isso é a base de tudo. Portanto, foi isso, foi recuperar a base. Fico feliz pelos jogadores reconhecerem isso e entrar numa segunda parte muito forte, outra vez, como tu disse, nós é verdade que fizemos golos depois das substituições, mas eles podiam ter vindo antes. Não deu e parabéns aos nossos jogadores. Abel, boa noite. O Dudu falou agora há pouco ali fora que se não tivesse vencido o jogo, complicaria o planejamento para o Palmeiras. Jogaria o Campeonato Brasileiro pensando no próximo jogo da Libertadores. Se eu não me engano, é a primeira vez que o Palmeiras vai jogar quatro jogos que não é no Allianz Parque. Foi na Bolívia, Morumbi e agora dois jogos fora. Até quanto isso atrapalha os teus planos, porque é viagem longa e tem um Campeonato Brasileiro muito extenso. É o Campeonato que temos, é a programação que temos, não há outra forma, o que é que és que eu te digo? É superação, depois falam, pois, mas a equipa não está tão fresca. A gente não descassa. Temos seis ou sete jogadores lesionados, felizmente hoje acho que ninguém se lesionou, estão todos prontos para daqui a... Não sei se faz 72 horas, sábado às quatro faz 72 horas? De hoje faz? Quase. Faz? Ah, faz ou não faz? Não, isto na Europa é impossível acontecer. Isto num sítio onde as coisas são bem organizadas e bem feitas, e com competência, isto é impossível acontecer. Mas aqui, para a siga, é tudo carne para canhão, a gente vai, a gente joga, a gente vai dar o nosso melhor. E um jogo de cada vez, fazer um jogo de cada vez, pois querem jogos intensos, querem qualidade de jogo, querem que as equipas façam seis, sete golos. A única coisa que peço foi que eu disse ao último, pedi à minha diretoria, porque os diretores também participam nas reuniões, penso eu, que desse pelo menos três dias para ter um descanso completo. Mas não é assim que funciona. Vamos continuar a subir montanhas, o que é que vai dar a seguir não interessa, porque depois vocês não querem saber. Os treinadores são despedidos, alguém quer saber. O treinador é despedido, alguém perguntou ao Lázaro se tinha tempo para treinar, se tinha tempo para recuperar os jogadores, com as lesões que ele tinha, que ficou sem jogador. Alguém quer saber. Vocês metem pressão na diretoria, quem despede os treinadores primeiro são vocês. Vocês influenciam as diretorias, as diretorias não têm... Vou dizer aqui uma coisa, mas não posso dizer. Porque os treinadores são bons e despedem. Agora vocês têm que fazer, vocês jornalistas, têm que ver aí. Durante os últimos dez anos, quem foram as equipas que trocaram de treinador, a probabilidade, e que viraram os resultados, chegaram ao final com aquilo que queriam. Porque não há milagres. Não há muito. Estávamos a falar com os nossos assistentes, que são brasileiros. Oh, já foram dois portugueses. Dois-dois. Já foram dois brasileiros também. Porque com a quantidade de jogos que há, as pessoas querem o quê? Querem um bom... Estão à espera que ganhem todos. Estão à espera que ganhem o Palmeiras, ganhem o São Paulo, ganhem o Corinthians, ganhem o Flamengo. Só um pode ganhar, meus senhores. Só um. Ainda ninguém... As pessoas não entendem isso. Só um. Até o Guardiola foge daqui do Brasil, nem o Guardiola quer vir para o Brasil. Até fogos de naves, aí não vou. Venha para cá, venha para aqui competir. Só um pode ganhar. Só um. E as pessoas ainda não entenderam isso. Mas seguimos firmes e fortes. Abel, antes da pergunta, eu tenho 50 anos e desde os 5 de idade, quando eu comecei a ouvir futebol no rádio... Estás bem conservado. Obrigado. Mas é só por fora. Estás bem conservado. É só por fora. Desde que eu sou muito garoto, que eu era muito garoto, eu ouvia isso no rádio, os debates esportivos da imprensa, criticando o calendário. Então, isso sempre foi um assunto aqui. Melhorou um pouquinho, mas já foi bem pior. Agora, vai a pergunta para você com o comentário do Gustavo Gomes. Qual a importância para qualquer time de futebol ter um cara como ele, que não é um craque, que não tem uma técnica refinada, mas que se mata em campo, deixa tudo em campo, ajuda na defesa, faz gol? Eu vou responder por ele primeiro. Para mim, os grandes jogadores são aqueles que fazem equipa grande. Os grandes jogadores, para mim, são aqueles que fazem equipa maior. É o caso dele. A mim não me interessa buscar um grande jogador que não me faça a equipa grande. Que faça só o jogo dele. Para mim, para mim, Abel Ferreira, para mim, um grande jogador é aquele que faz o time maior. É o caso dele. Eu tenho muitos exemplos no meu clube, do Rony. Por isso que eu falei... Falou-me só dele, né? Os outros não vão ficar consigo, mas falei só dele. Não, não, não. Eu tenho exemplos lá de todo mundo. Não sei, tem uns craques que... Pensa que vocês não estão aí dentro, né? Os craques lá, eles não sabem que são os craques. Eles trabalham, não se acham. Eu acho que isso é o secreto do Palmeiras que está aí, que todo mundo está correndo detrás do mesmo objetivo. Temos um... Não sei se o melhor elenco, mas acho que é um dos melhores times, né? Acho que é isso que fez o nosso time e está sempre aí brigando. Não sabemos se vamos ganhar sempre, mas estamos lutando e brigando sempre para conquistar títulos. Abel, boa noite. Queria que você falasse especificamente do Richard Hills, que foi um jogador que chegou, torcedor palmeirense não conhecia tanto, ficou um pouco desconfiado, mas parece que já conquistou a torcida do Palmeiras. É um tipo de atleta que é o perfil de jogador que você gosta de trabalhar. Muito se fala sobre o perfil que o Abel gosta de trabalhar. Jogador que talvez não chegue com tanta pompa assim, que você pode orientar melhor. É mais ou menos isso? Eu gosto de trabalhar com bons jogadores, não é? Eu gosto de trabalhar com os melhores jogadores. Agora, vocês sabem, o clube tem um perfil de jogadores, jogadores jovens. O Jon Jono hoje entrou mais um grande jogo que fez. Pegar num López e desenvolvê-lo porque ele tem qualidade, tem potencial e nós ajudá-lo a desenvolver. Eu gosto desse tipo de jogadores. Jogadores que já vêm prontos. O Arthur é um jogador que não tem que lhe ensinar nada, porque ele já tem todo o jogo dentro dele com 24, 25 anos. Conhece o clube, conhece os colegas. Nós conhecemos-lo a ele. Eu não lhe vou pedir nada de diferente. É um jogador já pronto. Pronto. É um jogador pronto. Tem um custo diferente de um jogador que tu tens que evoluir. E o Rios, é assim, o futebol é assim, o azar de uns é a sorte de outros. Se o Atuesta não se tivesse lesionado, o Rios não tinha vindo. Esta é que é a verdade dos factos. É assim que funciona. Infelizmente, o nosso Atuesta, porque é outro jogador que também tem, na minha opinião, um potencial tremendo, porque já fez excelentes jogos no Palmeiras, falta-lhe um bocadinho de consistência, falta-lhe adaptar-se, falta esse período que todos os jogadores têm normalmente para crescer dentro do clube. Como aconteceu com o Zé Rafael, não é? Nós vemos o Zé Rafael hoje, e vocês que acompanham o Palmeiras há muito, vocês sabem o trajeto dele dentro do clube, não sabem? Sabem o que custou para as pessoas, para conseguir a moral de torcedor. O Veiga, quanto tempo demorou o Veiga a ser o Veiga? Quanto tempo? Cinco anos? Cinco? Não sei, mas é isto é que é, que nós, felizmente eu tenho um clube, felizmente eu tenho um clube, onde tem dirigentes, onde tem diretores, que olham para o trabalho que se faz de forma coletiva e sabem que há um caminho, sabem que vai haver derrotas, sabem que vai haver desilusões, sabem que os jogadores vão estar em boa forma e outras vezes em menor forma, mas este é o nosso caminho e essa é a sorte, é que eles não se deixam levar por aquilo que às vezes se passa fora, gostando ou não do Palmeiras, gostando ou não, porque aqui os jornalistas vestem a camisola mesmo, alguns dizem, eu sou deste e vestem a camisola. Na Europa eles se esfarçam um bocadinho, mas mal, também se esfarçam, mas mal, aqui vestem a camisola também toda a gente sabe o que é. Eu tenho sorte disso, ter um grupo e um grupo de homens fabuloso e uma direção e um clube super estruturado, não sei como é que era antes de eu chegar, desde que eu cheguei não trabalhamos todos para o mesmo e temos uma torcida extraordinária, eu gosto muito de vir jogar aqui, o tapete é top, o campo é espetacular, mas não é a nossa casa, não é a nossa casa, é mais um jogo fora da nossa casa, isto é mais vantajoso para o Serro Portém do que para nós, me pergunto onde é que eu queria jogar, era lá no Chiqueiro, ali é que aquilo, com aquelas coisas em cima o barulho vai e volta, aqui como é tudo aberto o barulho sai, não senta aquela vibração que sento lá, lá é a nossa casa, mas todos juntos somos fortes e hoje muito disso, juntamos os nossos jogadores, mais a nossa torcida na segunda parte, o time da virada, o time do amor e vamos embora, não desistir, três pontos, parabéns aos meus jogadores. Abel, pela questão do calendário que você citou aí, gostaria de saber como é que o Palmeiras vai olhar para, vai lidar com o campeonato brasileiro, porque tem Vasco daqui dois dias, depois clássico contra o Corinthians, o ano passado com a Libertadores deslanchando ali na fase de grupos, deu para alternar ali Libertadores e Copa do Brasil, como é que vai ser dessa vez assim? E a Copa do Brasil ainda, não é? O Vasco jogou esta semana, não, não tem, tem semana limpa para trabalhar o jogo, é igual, vocês acham que é igual? Sinceramente, acham que é igual? Ter uma equipa que está a semana toda a trabalhar em cima de Palmeiras e uma que tem dois dias para reparar os jogadores para ir lá jogar, vocês acham que é igual? Acham que é igual, sinceramente? Agora, isto obriga uma superação destes jogadores, estes jogadores que têm sido autênticos guerreiros, estes jogadores, o nosso núcleo de saúde e performance, Dr. Gustavo Maglioca, que tem, pá, que nos ajudam imenso, mesmo assim não fazem milagres, temos alguns jogadores, o Veiga que caiu, disse, oh professor, é uma final, é uma final, tem que ir com tudo, se me lesionar, não quero saber, se calhar se fosse outro jogo qualquer, quando ele me veio falar a orelha, que tinha sentido, se tinha saído na hora, o Rony, braço partido, se calhar noutra situação, tinha sido operado uma semana antes ou duas, não é? Mas, esta equipa, este grupo, este clube, têm olhado para esses desafios, que pelos vistos já vêm há 50 anos, não é isso? Como é que este colega se chama? Hã? Alexandre, desculpa, já há 50 anos, não é? E 50 anos não mudou nada. É, 50 anos não muda nada, pelo amor de Deus, não é? E 50 anos não mudou nada. Eu acho que na Europa eles querem aumentar jogos, eles querem pôr mais jogos, agora com esta liga, a liga europeia, querem fazer mais jogos, mas, é pá, é um desafio para nós, eu tenho sorte nisso, é que nós olhamos para as dificuldades e superamos, é pá, não há lateral direito, a gente mete outro, não há treinador, a gente vai buscar outro, joga o jogo, é pá, a gente arranja sempre solução para tudo e lutamos sempre para ganhar, foi o que fizemos hoje, corremos atrás da vitória, desfrutamos do jogo, desfrutamos mais uma virada, não é? Os meus jogadores, eu gosto muito disso, é lutar até o fim, tiveram a calma necessária, pegaram o momento do jogo e foram vencedores e vamos seguir, agora que é duro trabalhar em cima disso, ué, mas, adianta alguma coisa, eu estou aqui há dois anos e meio, estou a falar para quem? Para ninguém, ninguém me ouve, que alguém quer ouvir o que eu estou a dizer, joga e cala-te e mais nada, e eles calhar já que estão certo. Gustavo, Abel, aqui, boa noite, uma para o Gustavo e uma para o Abel, Gustavo, a bola parada hoje é quase extinta no futebol brasileiro, o quanto ela é importante e o quanto ela foi decisiva para o confronto de hoje e o quanto é trabalhado pelo treinador. E, Abel, o senhor é crítico em relação ao calendário e também à organização do futebol brasileiro. Isso pode impedir, caso, pinte uma proposta para dirigir uma seleção brasileira futuramente? Olha, eu não sou crítico, eu sou construtivo. As pessoas levam isto como crítica. Não, é construtivo, eu procuro que as pessoas entendam a importância que é de ter três dias de descanso, três, para jogar ao quarto. E eu acredito com um bocadinho de flexibilidade, de competência, de reunião entre a CBF, os clubes e a televisão que se pode fazer isso. Eu acredito. Porque na Europa se faz, porque é que aqui não se pode fazer? Se nos melhores campeonatos do mundo se faz, porque é que aqui não se pode fazer? Não pode-se fazer, só que é preciso mexer onde ninguém quer mexer. Por isso é que há 50 anos é igual. Em relação ao resto, eu tenho a minha independência intelectual para dizer aquilo que eu penso, é a minha opinião, quer você gosta ou não, é a minha opinião, assim como quando vocês falam, eu tenho direito de gostar ou não daquilo que vocês dizem. O gajo é espetacular, posso gostar, o gajo não presta, é a minha opinião só. E eu gostava de trocar essa palavra, não é crítica, é algo para fazer melhor não só aos jogadores, para ter os jogadores mais frescos, para ter jogos com mais intensidade, jogos com mais qualidade, jogos com mais golos, se as pessoas que mandam quiserem, se não quiserem nós vamos jogar na mesma, vamos jogar na mesma, é construir, e a prova disso vocês pegarem no meu livro, a quem gostar de ver o meu livro, na última página tenho um parágrafo só sobre aquilo que eu acho que está bem e que tem que melhorar, que foi o que eu entreguei à Federação Paulista de Futebol, aquilo que o Silva, e se o Marcelo falou foi o que eu disse, convidaram-me para ir a um almoço, sem problema nenhum, vamos almoçar, e no final, aquilo que eu penso está aqui, entreguei-lhe um um livrinho pequenino, agora o resto é com eles, porque não sou eu que faço calendários, nem quero, essa não é a minha função. Enquanto a bola parada é trabalho, acho que a gente vem mostrando isso, acho que o ano passado fomos o time que é mais, um dos times que mais fizemos gol de bola parada e é fruto do trabalho. Já que estamos a falar de bola parada, eu quero dar os parabéns ao Castanheira, ao carequinha que nós temos, ao Tiago, ao Tiago, que são responsáveis pela bola parada ofensiva, e ao Martinho e ao Martins, que são responsáveis pela bola parada defensiva, e a equipa tem estado muito bem na bola parada ofensiva e defensiva, e hoje foi um jogo que se decidiu aí, e o importante é isso, é fazer gols, seja de criatividade individual, seja de bola parada, seja de transição, seja de organização ofensiva, é golos, o que nós queremos é golos, e fazer, porque o futebol, as regras do futebol são simples, pelo menos para mim, não deixar que o adversário faça golo no nosso golo e fazer mais um do que o adversário, foi o que me ensinaram desde pequeno, Gomes, Abel, boa noite, parabéns pela vitória, Gomes, para você, eu queria te perguntar justamente sobre essa reedição da dupla de Zaga, Loi e Gomes, que fez tanto sucesso, uma dupla histórica do Palmeiras, vocês bateram mais de mil minutos, eu não vou me lembrar agora exatamente quanto tempo vocês bateram sem sofrer gols, e hoje de novo vocês se editaram essa dupla com a ausência do Murilo, e para você, Abel, acho que essa semana, durante essa semana a gente viu talvez a maior ilustração na Academia de Futebol do Todos Somos Um com a homenagem para o doutor Gustavo Maglioca, eu queria que você comentasse um pouco a respeito disso e o que ele significou para você e para o Palmeiras, significa no caso para você e para o Palmeiras. Eu fico muito feliz pelo Luan, um cara extraordinário, um grande jogador, um dos nossos capitães também, e ele fez um jogo muito bem hoje, como falei, muito feliz, ele merece também esse momento que está passando, um cara onde os garotos, até eu, aprendo com ele muito e eu, não sei, que tenho muito sucesso sempre. o doutor Gustavo Maglioca para o clube representa a inovação que o clube tem, foi alguém que inovou, foi alguém que foi contra tudo aquilo que se fazia há 50 anos, foi contra tudo que se fazia há 50 anos, disse, não, eu acredito nisto, eu estudei para isto, eu acredito que é possível nós termos os atletas cada vez mais fortes, cada vez mais preparados, através da interdisciplinariedade dos departamentos que temos, seja o núcleo de performance, seja a psicologia, seja a nutrição, a parte técnica também onde tudo, onde toda a informação é partilhada num local só e foi fruto da pesquisa dele, segundo eu sei, ele foi realmente pioneiro nisso, ou seja, pensou fora da caixa, pensou à frente, arriscou, inovou e transformou o clube naquilo que tem a ver com o núcleo sul e performance e transformou-me, por exemplo, a mim, havia coisas que eu, era um bocado fechado, não, impossível, disse, não vai dar, ele vai, acredita em mim, vai dar, ele vai estar pronto, pode não estar a 100, mas confie, disse, mas isto na Europa é impossível, isto não pode jogar assim, ele vai jogar e é alguém que escreveu uma história muito positiva dentro do clube e que nos deu conhecimentos e bases para o clube continuar a crescer nesses pilares que vocês não veem, não estou a falar da parte tática, mas para nós jogarmos de dois em dois dias, três em três dias, esta rapaziada que trabalha no que se transformasse, as duas nutricionistas que temos, a nossa psicóloga tem um papel fundamental, não é, para recuperar os nossos chegadores em tempo recorde, isto é, isso é que eu vos digo, quando cheguei aqui, ao primeiro dia, depois de um dia de jogo, no dia seguinte de fazer musculação, eu vinha de lá e disse, João, o que é que é isto? Está tudo maluco, musculação, tem que descansar as pernas, professor, não tem que descansar, é assim que eles estão habituados, hã? Nós lá fazemos só uma corridinha alongamentos, não, mas aqui, sério? Então que me expliquem o que é que isto, quando eu comecei a ouvir as pessoas e com um conhecimento absurdo, eu disse, peraí, eles ainda vão ajudar a ser melhor treinador ainda, e o doutor Maglioca foi essa pessoa e publicamente digo aqui à esposa, estou à espera do blazer que ele me prometeu, blazer eterno, não é que vocês é eterno, não é? Boa noite, Abel, Rodrigo Fragoso, TNT Esportes. Uma das duas peças que muito se questionou, Navarro, Flaco, mais uma vez, uma dessas peças acaba decidindo um jogo, nos últimos jogos isso tem acontecido, tem entrado bem. E numa zona mista, numa conversa com o Flaco Lopes, ele disse que você chegou a ele e falou o seguinte, não fique louco para jogar, fique louco para melhorar nos treinos. Queria que você falasse um pouquinho desses bastidores com esses dois jogadores de recuperação principalmente psicológica, de explicá-los das melhorias que eles precisavam antes da afobação de entrar em campo para tentar mostrar o que eles podiam fazer. É isso mesmo, é bater-se na tecla certa, é o lado psicológico, é o saber lidar com as frustrações do jogo, é saber lidar com a pressão de jogar no Palmeiras, é o saber lidar com a exigência de ter que entrar e não poder falhar. E eu só despeço calma e que acreditem neles como eu acredito e que tenham calma que tudo é um processo, tudo é um caminho. E eu sei que durante esse... E dou-lhes os exemplos de nós temos dentro. Eu estou-lhes sempre a dizer isto, vejam como é que foi o Veiga, o que é que o Veiga teve que passar para chegar onde chegou, vejam o que é que foi o Zé, vejam o que é que foi o Rocha, vejam o que é que foi o Mike, vejam o que é que passou o Luá, vejam. Podem ter a certeza, se o jogador não tiver qualidade, eu sou o primeiro a dizer ao Barres, oh, troca, que eu não faço milagres. Portanto, eu só lhes peço que eles acreditem neles como eu acredito, porque eu não desisto de nenhum. E o Jailson é outro, ouçam o que eu estou a dizer, dizem, o Jailson é outro. O Jailson é um é um é um é um homem que que teve problemas pessoais, que nós os vamos ajudar, que não soube lidar com esta frustração de que vocês não me fazem ideia o quanto ele quer e diz, oh, não tens que me mostrar nada. Só quero que passes e recebes meia bola, não precisas driblar, não precisas de fazer golos, mais nada, faz só o base, o resto é com calma, só isso. Mas não é fácil, não é? Tu entras no jogo, falhas a primeira a ter a torcida logo com aquela cobrança, os jogadores são homens, não são máquinas, têm sentimentos e podem ter a certeza disso. Quando os jogadores não tiverem qualidade, não sou só eu, o clube tem recurso para isso, a gente troca, a gente troca e não é o caso, não é o caso. Vem de uma lesão gravíssima, vem de uma lesão gravíssima, mas a nossa função é essa e eles têm uma, os capitães, eles, vocês não veem, é fácil ser treinador numa equipa ou liderar uma equipa quando tens um cara como este, quando tens um Rocha, quando tens um próprio Luá, não é? Quando tens um Everton, quando tens um Dudu que quando liga a ficha é uma máquina, não é? É uma máquina também como foi hoje, naquela segunda parte, isso vamos, Dudu, tu fazes coisas maravilhosas, nós precisamos de ti, precisamos daquele Dudu que faz magia, não é? E dos moleques também, não é? Que os moleques, o Vanderlaa, grande jogo, não é? Tão bom ter dois laterais desta qualidade, ter o Piquerez que todo mundo queria no final do ano passado e se não, não podemos vender agora, calma, que a segunda opção ainda não está. Bom ver também a crescer o Vanderlaa, bom ver o Rocha a dar uma boa resposta dentro de campo, o Mike está lesionado e nós temos o Garcia que faz aqui um bocadinho de Mike, também está ali à espera, é bom, é bom e isso é muito fruto do espírito que eles criam porque eu digo-lhes, o espírito de grupo é da vossa responsabilidade, é vosso, eu posso ajudar mas quem dentro do balneário são eles que têm que fazer acontecer e ainda hoje estamos no final na reunião final ouvir o Luá falar para eles, é top, é isto que nós queremos, eles sabem a cobrança que nós temos e a exigência que temos uns com os outros e isto ajuda muito o clube que ganhou que continua a ganhar e que quer continuar a ganhar no futuro, para isto é preciso isto é preciso, jogadores, grandes jogadores que façam o time maior, isso para mim é que são os grandes jogadores. guau Vamos lá.